Bom, nós estamos aqui na segunda festa do Strudel e recebemos um descendente de imigrantes suábios húngaros que se instalaram no final do século XIX na região do Garibaldi. É o Sr. André e ele vai relatar um pouco para nós a sua origem. Sr. André, com uma palavra, conta para nós de onde que a sua família veio quando veio da Hungria. Bom dia, eu sou descendente de húngaro. Pela história que eu sei, os meus avós paternos vieram para o Brasil em junho de 1896. Eles se instalaram aqui pela informação que eu tenho aqui em Jaraguá, em Garibaldi. E meu pai com 18 anos, ele é nascido aqui. Com 18 anos, ele se mudou para Pozo Redondo, hoje Pozo Redondo, para cima de Rio do Sul um pouco. E eu sou nascido lá. E a gente sempre teve essa curiosidade de manter um contato com esse pessoal que veio daquela época. Eu tenho um tio que nasceu no navio. Ele nasceu dia 6 de junho de 1896. Então, naquela época que eles vieram para cá. E nós não temos muito mais informações do nosso ano passado. Vamos ver se agora, com esse contato que eu vou ter aqui com vocês, a partir de hoje, nós possamos resgatar um pouco da história do nosso ano passado. Certo. O nome dos seus pais? Meu pai chamava-se Francisco. Meu avô também era André, meu xará. E eu tinha um tio também chamado André. Então, meu avô teve três filhas e dois filhos. O André e o Francisco, que eram meus pais. Certo. E o seu pai, o seu Francisco, teve quantos filhos? Nós tivemos dez filhos. Ele viu o avô. Do primeiro casamento, ele tinha três filhos. E do segundo casamento, ele tinha sete filhos. Eu sou filho do segundo casamento. A esposa do meu pai, a primeira esposa, era também nascida nessa região aqui. Como é que era o nome dela? Parece que da família Schwartz. A família Schwartz. Eu tenho um irmão, por parte de pai, que casou com uma moça daqui, da família Orongoso. Não são meus parentes, mas parentes do meu irmão. Alice, ela faleceu recentemente. Exato. A família Orongoso é justamente uma família magiar. Porque aqui tem uma distinção entre húngaros e suábios húngaros. E o seu André, o que atividades o senhor hoje desenvolve e onde o senhor mora? Em 1957, nós vamos morar em Joinville. E aí eu comecei a trabalhar na indústria, também numa empresa lá durante 18 anos. Depois eu parti para a iniciativa privada. Eu tinha um hotel e hoje trabalho com turismo. Tenho empresa de turismo, temos ônibus. E trabalho nessa atividade turística. Isso. O senhor nasceu e se criou aonde? Eu nasci na localidade de Corrochel, hoje município de Pouso Redondo, no Alto Vale do Ajaí. Eu nasci dia 30 de abril de 1941, com tantos 68 anos. Certo. E quantos irmãos o senhor teve lá? Do segundo casamento, nós éramos sete irmãos. Dois já falecidos e os demais moram em Joinville. Isso. E o senhor casou com quem? Eu casei com Ursula Barro, também descendente de alemães. Meu sogro é alemão, já falecido. E ela está comigo aqui. Isso. O senhor teve filhos? Nós temos dois filhos, um rapaz e uma menina. Nosso filho está com 33 anos, o nome dele é Alexandre. E a Patrícia está com 25 anos e está fazendo medicina agora. Certo. E para o senhor que hoje retornou a Jaraguá do Sul, justamente nesta segunda festa do Estrúdio, e o senhor se deparou com a cultura magiar, com a cultura do suábio zúngaro. O que é que isso traz para o senhor? Isso traz uma satisfação muito grande, porque eu tenho uma forte tendência europeia. Então, eu me emociono quando eu falo, porque nós perdemos muito dessa cultura germânica e europeia. Então, eu fico muito feliz. Quando cheguei e vi aquele emblema ali na frente, eu me entusiasmo por isso. Eu, como tenho uma atividade turística, a gente necessita muito da cultura, né? E a gente... O turismo é cultura, né? Então, eu me identifico muito com isso. Quando eu vejo uma casa, um estilo europeu, eu sempre olho e contemplo. O Joinville também tem bastante disso. Mas eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu espero que, a partir de agora, a gente possa se encontrar com muito mais frequência. Isso. E lembrando, né? Que, justamente, essa é a região do Suabio Zunga, a região magiar de Jaraguá do Sul dos húngaros, né? E, com certeza, retornar para cá é trazer o senhor para a cultura dos húngaros. Com certeza. Eu fico muito feliz por isso, porque meu pai sempre falava dessa região. E, na verdade, eu nunca vim para cá, né? Eu sempre vim até Jaraguá e por ali a gente ficava, né? Então, eu comecei há pouco. Estou muito feliz por isso, por estar aqui. Manter esse contato com vocês, com pessoas que devem ter vindo com meus avós, porque eles vieram no mesmo navio, né? A informação que eu tenho é que esses eram os últimos imigrantes que vieram sem custo, né? A partir dali, quem viesse, tinha que pagar a sua passagem. Então, nós não temos muito pouca informação do nosso avô, nenhum documento, quando ele faleceu, nós não encontramos nenhum registro de nascimento dele. Então, para nós, ficou muito difícil levantar alguns dados. Pode ser que agora, com essa comunidade húngara aqui, a gente consiga ver da cidade que eles vieram, se nós temos parentes no mundo, não se sabe. E nós queremos achar esses dados, ver se nós temos parentes em algum outro lugar do mundo. Não temos nada a mais de informações. Muito obrigado, Sr. André. Obrigado também pela sua oportunidade e estou muito feliz por estar aqui com vocês.